Essa questão de acesso, essa comunicação com nossa série, por exemplo. Há um prejuízo enorme, também um gasto de reputação enorme, mas que se passa por alguns debates para o Conselho Universitário, os conselheiros que são daqui com o Conselho Universitário lá, no Rio Grande do Sul. Declaradamente, eu lembro, ao longo dessa gestão que a vida a gente passava, numa sessão que não tivesse problema de comunicação com a internet. Isso é lamentável que a gente fez de internet. Ou seja, nós dependemos de uma estrutura da internet, onde é necessária a tecnologia, de algum jeito, a gente vai lidar com o nosso fazer-se feito com a tecnologia. E se não tivermos isso em uma forma efetiva, eu diria, com mais de tempo possível, nós temos prejuízo enorme, até mesmo com a nossa produção acadêmica. A gente pesquisa com isso. A gente pesquisa com isso no curso de física, por exemplo, lá na Universidade Federal do Alcântese. A gente pesquisa, aqui, depende de um aporte de internet, de levantamento de dados, que você sabe que está com norma. Aqui também tem físicos, que precisam fazer as suas pesquisas usando dados, dados que carregam, que dependem da rede. E se a gente não buscar uma alternativa de solucionar isso no jeito possível, vai aplicar cada vez mais o nosso guiado na Universidade. e até mesmo com as propostas que foram feitas aqui com relação à aprovação dos cursos de pós-graduação. A gente tem que dialogar com os próprios pares que entendam isso. A gente tem, lá no quadro da Universidade Federal do Alcântese, que luta aqui em tecnologia da informação, até mesmo com pessoas com doutorado na área de tecnologia da informação, técnico de nosso topado, que poderia ser aproveitado para fazer soluções nesse tipo. Então, eu acho que poderia haver um diálogo nesse sentido, poder falar do nosso corpo técnico altamente qualificado para resolver esses problemas, e que não se faz de uma outra forma. Criar um meximento com isso, já há um meximento com isso, que não pode encargar nesses problemas.